A urna eletrônica não pode ser auditada. É fato ou boato? É boato. No dia da eleição, é realizada a votação paralela, que chamamos de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso. Na véspera da eleição, urnas são sorteadas para verificação de segurança. Já no dia da votação, a partir da impressão da zerésima pelo equipamento, prova de que não há nenhum voto dentro da urna, votos das cédulas de papel são digitados na urna eletrônica e também em um sistema paralelo, em um computador. Câmeras filmam os números digitados no teclado da urna. Ao final da votação, o equipamento imprime o boletim de urna e o sistema auxiliar também emite um boletim. Os dados são comparados pela comissão de auditoria e é verificado se a urna funcionou normalmente e se foram registrados exatamente os votos das cédulas de papel digitados na urna. Em 2020, 93 urnas passaram por auditoria que atesta a segurança do processo eleitoral brasileiro. Legenda Adriana Zanotto